Galerinha, ficar com a cabeça invisível no Brickhaven simplesmente é um desejo de muitos jogadores do Roblox. Infelizmente, para conseguir algo assim é muito caro. Pusta absurdamente muitos Robux. Então, neste vídeo, literalmente, eu vou colocar novos métodos de você conseguir definitivamente ficar sem a cabeça aqui no Brickhaven. Eu acabei de sair aqui da minha casa do Brickhaven e olha só, não tem um dia de paz. Sempre tem treta aqui no Brickhaven. Se não tem, a gente acaba arrumando, porque também eu não sei. Acho que o povo do Brickhaven deve estar em outro mundo, só pode. Eu estou falando do povo do Brickhaven, mas tipo, eu também faço parte desse povo. É, gente, vamos procurar saber o que está acontecendo. Eita, gente, espera aí. Parece que são dois cientistas aqui no Brickhaven. Mas olha só a briga desses jogadores aqui no Brickhaven. Aquele jogador disse aqui, a culpa é sua, você que deu a dose errada. E agora, o que vamos fazer com isso? Hã? Que papo é esse? Porque, tipo, ele literalmente está falando daquela pessoa que está na maca. Se bem que não parece ser uma pessoa normal. Gente, é o que eu estou pensando mesmo? Oxi, olha só o que aquele outro jogador disse. Eu estou fora, você fica fazendo esses experimentos malucos e eu que tomo culpa? Gente, o cara deu fora e largou aquele cientista sozinho com aquela pessoa na maca. Deixa eu ir lá perguntar o que está acontecendo. Porque, tipo, eu sou muito curiosa para ficar longe vendo tudo isso, né? Gente, o cara viu eu chegando e simplesmente largou a maca para trás. Esse cara é biruta, só pode. Mas, tipo, e agora? O que eu vou fazer com essa pessoa aqui? Deixa eu ver se ela está bem pelo menos, né? Porque, olha só, gente. Ela está bem pálida e isso está bem estranho. Eita, que doideira é essa? Eu estou tentando acordar essa garota, mas, tipo, ela não acorda. Quer saber? Eu vou pegar meu celular e vou ligar para a emergência. E eles atenderam. E eu disse aqui, boa tarde. Eu preciso que vocês venham aqui em frente à casa 24. Porque tem uma garota que foi abandonada na maca em frente à minha casa. Mas ela não parece estar bem. É, gente. Eles disseram que está a caminho. E olha só, o resgate chegou aqui. E olha só o que esse paramédico disse. Olha, ela parece estar vivo. Você poderia nos acompanhar só para fazer a ficha dela na emergência? É, gente. Fazer o quê, né? Vamos lá. E eu disse aqui, tudo bem. Vamos lá. É, gente. Eu só fico aqui pensando. Que tipo de experimento esses malucos fizeram com essa garota? Porque, tipo, se você tivesse tudo bem, o cara não iria fugir assim do nada. Chegamos aqui no hospital e o paramédico disse aqui. Eu vou levar ela para fazer alguns exames. Mas, por favor, fica aqui nessa salinha. Não sabemos o que aconteceu. Pode ser que você esteja contaminada. Gente, como assim contaminada? Eu nem releio na garota. Quer saber? Eu vou sair daqui desse lugar. Vai que eles queiram me prender em uma espécie de quarentena aqui no Birkheaven. E isso nem faz nenhum sentido, né, gente? Eu só liguei para a emergência para ajudar a garota. Espera aí. Aquele cara não me parece ser estranho. Gente, é aquele cientista maluco. E, tipo, ele está conversando com aquela pessoa na rua. E parece que ele está seguindo ele. E olha só. Eles entraram naquele lugar secreto do hospital. Deixa eu ver o que está acontecendo. Gente, é aqui onde é o laboratório desses malucos. Mas, tipo, esse cara não parece trabalhar no hospital. Oxe, será que aqui nesse lugar tem uma espécie de laboratório clandestino? É, como eu sou curiosa, eu vou investigar isso. Porque, tipo, vai que esses caras estão fazendo algo que possa deixar as pessoas doentes aqui no Birkheaven. E olha só a conversa, gente. O cara disse aqui para aquele garoto. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Você vai ser o homem mais forte da Terra. Gente, que maluquice é essa? Então o cara está fazendo teste com as pessoas aqui no Birkheaven. Mas olha só o que aquele jogador disse. Você promete que não vai acontecer nada comigo? E ele disse aqui. Você tem a minha palavra. Pode confiar. Eu sou o melhor cientista do mundo. É, gente. Não parece não. Porque, tipo, se ele fosse tão certinho assim, ele não faria aquilo com aquela garota. Tipo, ele abandonou ela no meio da rua. E olha só. O cara cobrou dele uma bolsa de dinheiro. Nossa, isso não está certo. O cara disse aqui. Está perfeito. Vamos começar. Gente, que doideira é essa? O cara pegou aquele item, reita? Será que é por causa disso que aquela garota ficou daquele jeito? O cara disse aqui. Então eu posso confiar em você? E ele disse aqui. Poxa, eu te falei. Eu sou o melhor da cidade. Eita, parece que o cara está com medo. É, gente. Vocês sabem como eu sou. Eu não posso ver isso e deixar quieto. Primeiro eu vou ligar para a polícia e denunciar esse cara. Porque, tipo, isso está muito errado. E eu vou pegar meu celular aqui e prontinho. E olha só. A delegada atendeu e eu disse que eu quero fazer uma denúncia. Tipo, tem um cara com laboratório clandestino aqui na parte abandonada do hospital. E ele está fazendo uma experiência exatamente agora. Gente, olha só o que a delegada me disse. Muito obrigada. Estamos atrás desse maluco há anos. Eita, ela disse que estão vindo imediatamente. Mas como eu sei que não vai dar tempo deles chegarem aqui, eu vou tentar impedir isso. Porque, tipo, vocês viram como a garota ficou. E isso não está certo. Eu vou pegar essa vassoura aqui, né? Vai que a polícia chega e veio com algo perigoso. E acho que eu sou uma bandida. Então eu vou ficar com a vassoura mesmo. Cheguei aqui dentro e disse aqui. Garoto, pare com isso já. Eu sei que esse cara está querendo fazer com você. E eu sei que você não quer ficar em uma cama de hospital. Então pare agora. Eita, gente. O maluco ficou bravo e disse aqui. Sai daqui, garota. Você está atrapalhando o meu trabalho. Ah, é trabalho? É? E eu disse aqui. Ah, então me explica. Em que espécie de trabalho deixa as pessoas abandonadas em uma maca? Depois de uma experiência, sai correndo. E olha só. O garoto arregalou o olho e veio para perto de mim. E ele disse aqui para o garoto. Tudo bem. Não quer fazer parte do experimento? Ok. Mas eu não vou devolver o seu dinheiro. E olha só. Como eu imaginava, o cara pegou a grana e saiu correndo. Mas ele não imaginava que eu já teria ligado para a polícia antes. O cara literalmente se deu mal nessa jogada. E a polícia apontou aquele item para ele e disse aqui. Você está preso por fazer experiências irregulares aqui na cidade do Birkheaven. É, gente. Esse garoto aqui deveria me agradecer depois dessa. Mas tipo, o cara fingiu que nada aconteceu e foi embora. Mas eu acho que ele deve ter ficado com vergonha, né? E para você estar ficando sem cabeça aqui no Birkheaven, você vai precisar dessa cabeça aqui. Aí vocês estão se perguntando. Mas que cabeça, meu filho? Eu não estou vendo nada, não. E olha só, gente. É essa cabeça que eu estou falando aqui. Tipo, não parece ter cabeça aqui mesmo no Birkheaven. E a gente vai ter que ir lá na loja do Roblox. E essa cabeça aqui, ela custa apenas 75 Robux. Então, bora lá para a loja do Roblox que ela é muito legal, gente. E vocês vão se divertir com essa cabeça aqui. Aqui na loja do Roblox, você vai pesquisar por meia cabeça. Tipo, se ela aparecer, não precisa pesquisar. Mas eu vou pesquisar para vocês verem as opções que tem aqui. Tipo, gente. São muitas opções que a gente tem aqui no Birkheaven. Essas daqui, eu acho que não vai dar certo, tá? Tipo, tem essa aqui meia cabeça aqui que é um pouquinho maior. E temos essas meias cabeças que chegaram aqui também no Roblox, tá, gente? E olha só. A que eu estou usando é essa daqui acinzentada, tá, gente? Porque, tipo assim. Se eu pegar essa preta aqui, a gente não vai conseguir mudar a cor, tá? E eu peguei essa daqui que a gente pode mudar a cor. Tipo, você pode colocar um cabelo loiro, um cabelo preto, um cabelo marrom. E você pode mudar a cor que fica bem mais melhor, tá, gente? Olha só para vocês verem. Eu peguei esse daqui e já está bem no meu inventário. E para vocês estarem mudando a cor, a gente vai ter que ir lá no navegador. Porque aqui no Roblox não tem essa cor aqui preta, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui nesses três pontinhos. Vamos vir aqui em Avatar. E agora a gente vai esperar carregar aqui. E a gente vai vir aqui em Corpo. E depois aqui em Tom de Pele. E agora é o seguinte, gente. Nós vamos vir aqui em Avançado. E vamos colocar aqui na cabeça, tá? E agora você coloca a cor preta aqui. E a minha já está selecionada. E prontinho. E olha só como o meu personagem ficou aqui, gente. Literalmente eu estou sem cabeça aqui no Roblox, né? E agora a gente vai lá para o Brookhaven mudar tudo isso daqui, né? Que tipo, lá tem muitas coisas para a gente estar colocando na cabeça. E olha só como o meu personagem está aqui no Brookhaven. E agora a gente vai fazer algumas mudanças aqui, né, gente? Tipo, eu vou tirar esse cabelo aqui. E vamos colocar outras peças aqui na cabeça. E vamos tirar o cabelo. E vamos vir aqui em Chapéu. E vamos pesquisar por algumas coisinhas aqui. Na verdade, tem várias coisinhas já aqui, tá, gente? Você nem precisa pesquisar. E olha só. Vamos vir aqui. É, tem esse chapéuzinho que você pode estar colocando aqui. E tipo, parece que eu estou sem cabeça aqui no Brookhaven. Mas vamos colocar outras coisinhas, né, gente? Olha só como que fica esse daqui. Olha, gente. Isso aqui eu gostei, hein? Tipo, parece que eu estou literalmente sem cabeça mesmo aqui no Brookhaven. Deixa eu colocar esse óculos aqui. Eita, meu Deus do céu. Aqui óculos é esse, gente. Que doideira é essa? Vamos ver outra coisa aqui. Deixa eu tirar esse aqui primeiro, gente. Vamos tirar tudo isso daqui. E vamos ver outros itens. Vamos ver esse chapéuzinho aqui. Olha só esse daqui, gente. Eu adorei. Tipo, eu estou sem cabeça aqui no Brookhaven. Olha só que doideira isso daqui. E vamos ver mais itens, gente. Que eu estou gostando disso aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar esse boné para ver como é que fica. O boné não ficou tão legal, não. Vamos tirar o boné. E deixa eu ver esse chapéuzinho que me encantou. Olha, gente. Parece que eu estou sem cabeça aqui mesmo. Olha só. Isso aqui parece ser o fundo do chapéu. Isso aqui é bem legal. Deixa eu ver aqui para baixo para ver se eu encontro outra coisa. Deixa eu tirar o chapéuzinho aqui. Vamos colocar esse capacete. Uau. Gente, olha isso aqui. Quem vai imaginar que tem uma cabeça aqui no Brookhaven, gente? Olha só que loucura isso daqui. Eu adorei. Vamos ver outro chapéuzinho aqui. Deixa eu ver. Ah, esse aqui não. Esse aqui tampa tudo. Então parece que eu tenho cabeça. Deixa eu ver nesse outro aqui. É, gente. Olha só esse outro aqui. Isso aqui ficou muito legal, gente. Eu adorei. Vamos ver mais cabeças aqui, né? Cabeças não, gente. Vamos ver mais itens para colocar nessa cabeça nossa aqui no Brookhaven. Vamos colocar esse aqui. Deixa eu ver. É, eu parece que eu estou sem cabeça e ao mesmo tempo com cabeça, né, gente? Pera aí. Deixa eu ver aqui. É, embaixo não parece que eu não tenho nada, né? Mas parece que eu tenho cabeça aqui no Brookhaven. Vamos tirar esse daqui. Vamos ver outro item. Gente, tem esse item aqui. Vamos ver se fica legal. Eita, gente. Meu Deus. Olha só. Eu não imaginei que ia ficar tão legal esse aqui, não. Porque, tipo, parece que eu estou com uma faixa na minha cabeça. Mas, tipo, eu não tenho cabeça aqui no Brookhaven, não. Então, isso aqui ficou bem legal, gente. Vamos ver se tem mais itens parecidos com esse daqui. Vamos ver aqui. Na mochilinha, não, gente. Vamos aqui no lápis. E vamos tirar esse daqui. Vamos ver mais itens. Porque, tipo, eu estou adorando fazer isso aqui no Brookhaven. Vamos colocar esse daqui. Oh, gente. Que legal. Mas eu acho que eu vou testar esse daqui. É, esse daqui não ficou tão legal igual o outro, né? Vamos ver mais itens aqui para baixo. Deixa eu descer aqui. E eu acho que isso aqui fica legal. Gente, olha isso. Isso aqui ficou demais aqui no Brookhaven. E eu adorei. Vamos ver mais aqui. Pera aí, deixa eu tirar isso daqui daqui. E isso daqui. Vamos ver. Uau. Uau, gente. Eu pareço a Cleópta. Mas, tipo, eu estou sem cabeça aqui no Brookhaven. Isso aqui ficou bem legal. Imaginou você fazer, tipo, um personagem, tipo, a Cleópta aqui no Brookhaven. Mas sem cabeça. Olha só o personagem ideal para você aqui no Brookhaven. Tipo, você vai pegar aquela cabeça que eu mostrei para vocês. E colocar esses itens aqui. E colocar uma roupa bem bonita da Cleópta, né, gente? Olha só que lindo que ficou isso daqui. Eu adorei. E vamos ver mais itens aqui no Brookhaven. Porque eu estou adorando fazer isso daqui. E olha só esse chapéu, gente. Tipo, eu pareço um mágico, tipo, sem cabeça no Brookhaven. Deixa eu tirar o chapéu. Vamos ver mais itens aqui, né? Vamos colocar isso daqui. Uau. Uau, gente. Eu estou adorando. E vocês devem também estar gostando muito disso, né? Vamos ver esse outro item aqui. E olha só isso daqui, gente. Nem parece que tem nada aqui. Olha só. Eu posso ir de qualquer lado aqui que eu não vejo nada de cabeça aqui no Brookhaven. Isso aqui é demais, gente. Vamos pegar mais itens aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso daqui. E vamos ver esse daqui, gente. Olha só isso daqui. Que loucura, gente. Eu adorei. E, gente, eu entrei aqui dentro da cabeça. E olha só, gente. Parece que eu não tenho nada aqui. Isso aqui é muito legal, gente. Deixa eu sair aqui de dentro da cabeça. Eita, gente. A gente está ficando de noite aqui. Vamos logo tirar isso daqui logo. Porque, tipo, eu ficar aqui no meio da rua. Vai que alguém bate em mim aqui no Brookhaven. Aí não tem como, né, gente? Vamos sair daqui então, meu povo. Vamos colocar mais itens aqui. Porque eu estou adorando usar essa nova cabeça aqui no Brookhaven. Vamos tirar esse item aqui e vamos colocar outros itens aqui no Brookhaven. Vamos tirar aqui e prontinho. Deixa eu ver outras coisas. Vamos descer aqui para baixo. Deixa eu ver isso daqui, gente. É, isso daqui ficou bem legalzinho. Vamos descer aqui para baixo. Mas eu acho que isso aqui fica perfeito. Isso daqui fica perfeito no Brookhaven, gente. Olha só. Como eu falei para vocês, essa cabeça que eu estou aqui, ela é acinzentada. E, tipo, você pode mudar a cor dela. A minha está preta aqui. E você pode colocar na cor branca. Isso aqui fica perfeito, gente. E você nem parece que está com cabeça no Brookhaven. E eu adorei esse novo item aqui no Brookhaven. E vamos ver mais itens, gente. Que eu estou adorando brincar com essa nova cabeça aqui no Brookhaven. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho mais itens. E olha só. Um policial sem cabeça aqui no Brookhaven, gente. Olha só que doideira esse daqui. Eu adorei, gente. E eu acredito que vocês vão adorar essa nova cabeça também aqui no Brookhaven, gente. Porque, tipo, isso aqui é demais, gente. Eu adorei. E vou utilizar muito essa cabeça aqui no Brookhaven. E pra você estar ficando sem cabeça desse jeito aqui no Brookhaven, a gente vai ter que ir lá na loja do Roblox novamente, tá? E a gente vai ter que pesquisar por meio osso. E esse ossinho aqui custa apenas 75 Robux. Então, bora lá pra loja do Roblox. Andando aqui na loja do Roblox, você vai vir aqui nessa lupinha e vamos escrever assim. Osso pequeno. E olha só, gente. Aqui em cima temos quatro opções. E olha só. Eu escolhi esse daqui, tá? Se você quiser pegar esse outro acinzentado aqui, eu recomendo também. Porque, tipo, ele é menorzinho. Mas eu escolhi esse daqui, tá, gente? Mas, tipo assim, se você quiser pegar o preto também e o branco, você pode ficar à vontade. Mas eu falo uma coisa pra vocês. Esses daqui você não pode mudar a cor. Mas esses daqui você pode. Então vamos voltar lá pro Brookhaven e vamos personalizar a nossa personagem. Ah, gente. Um detalhe. Você vai ter que voltar lá no navegador e vai mudar a cor da cabeça. Como eu ensinei primeiramente lá no primeiro método pra vocês. E como vocês podem ver, eu já estou sem cabeça aqui no Brookhaven. Eu só tenho um ossinho aqui, né, gente? E pra você ficar sem cabeça literalmente aqui no Brookhaven e ficar só esse ossinho aqui, a gente vai tirar esse cabelo aqui, né, gente? Vamos tirar o cabelo e vamos personalizar a nossa personagem. Mas se você quiser ficar assim também, fica à vontade. Vamos lá, então, gente. Vamos vir aqui pro meio do Brookhaven e vamos colocar aqui de dia, gente. Porque, tipo, vai ficar escuro aqui e aí não dá, né? E prontinho. Agora vamos personalizar a nossa personagem aqui no Brookhaven. Vamos vir aqui no lapisinho e vamos colocar alguns itens que a gente tem aqui no Brookhaven, né, gente? E vamos vir aqui nesse cachecol aqui. E olha só, aqui temos várias opções pra você estar colocando aqui. Mas eu vou vir aqui pra baixo porque tem algumas coisinhas que eu consigo colocar pra tampar isso daqui, né, gente? Vamos vir aqui embaixo. Deixa eu ver isso daqui como é que fica. É, eu não gostei muito não, mas vamos descer aqui pra baixo. Vamos pegar outros itens. Eu vou pegar isso daqui e vamos ver mais coisinhas. Deixa eu ver aqui esse gatinho. Acho que fica bem legal. Então vamos tirar esse outro item aqui de cima, né, gente? Deixa eu ver aqui. É, minha filha, é pra tirar o lacinho. E vamos colocar uma roupa bem legal aqui no Brookhaven, gente, pra ficar combinando com isso daqui, né? E eu pesquisei por casaco, gente. Vamos colocar esse item aqui pra ver se fica legal? É, eu não gostei não. Vamos ver esse outro item aqui. E olha só, gente. Eu parece que eu sou um cavaleiro sem cabeça aqui no Brookhaven. Se eu colocar uma roupa vermelha aqui, gente, isso aqui fica perfeito. Tipo, não uma roupa vermelha, né, gente? Uma roupa vermelha e preta. Tipo, essa capa aqui no Brookhaven. E eu vou tirar essa capa e vou colocar essa outra aqui. Parece que ficou bem mais legal, né, gente? Peraí, vamos virar aqui. Vamos ver se esse aqui ficou legal. É, gente. Eu adorei essa capa aqui. Mas vamos escolher outra. Porque, tipo, eu fico indecisa com essas capas aqui no Brookhaven, gente. Porque, tipo, eu sou uma mulher no Brookhaven, né, gente? Vamos achar ela bem elegante, né? E olha só essa capa aqui, gente. Eu gostei, hein? Vamos colocar uma roupa bem legal agora na nossa personagem. E olha só. Eu pesquisei aqui por rainha e encontrei esse vestido aqui, gente. E eu adorei esse jeito que ficou aqui no Brookhaven. Olha só como que ficou a nossa personagem aqui. E, tipo, se você quiser virar um cavaleiro sem cabeça aqui no Brookhaven, também fica bem legal, tá, gente? Você coloca aí uma capa preta e você coloca o que você quiser, tipo armadura. E isso aqui fica bem divertido você brincar aqui no Brookhaven. E, tipo, eu estou sem cabeça aqui no Brookhaven por apenas 75 Robux. Isso é bem pouco comparado com a cabeça invisível que a gente tem lá pra comprar no Roblox, né, gente? Porque, tipo, custam 80 mil Robux e isso é muita coisa, gente. Arrepio até os cabelos com isso, né?